Olha o rapaziada do Sandoval, muito louco ali, ó Trouxe ele pra dar um rolê de cavalo hoje E o bicho tá feliz, hein Olha lá, o malaco do Sandoval, vai pegar a égua lá embaixo Tá muito louco o Sandoval, olha pra vocês verem Então, salve rapaziada, até os vlogs com mais um vídeo pra vocês Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, tá eu e o Sandoval aqui, ó Nós tá no mato E mano, ó, o que que nós vamos fazer, família? Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa muito like nesse vídeo Olha o Sandoval, tá muito louco, tá se escondendo aí, Sandoval Rapaziada, a dona vai tentar pegar a égua agora, a morena Pro Sandoval dar um rolê, mano Cadê ela, hein, mano? Sandoval, pra onde que a égua foi, será, hein? Morena Olha o malaco ali, ó Vamos atrás dela, vamos atrás dela, Sandoval Morena Cuidado do pau aí, Sandoval Tá bomba, mano Vamos ver, rapaziada, onde que a égua tá, hein, mano? Cadê a égua? Morena Sandoval Ela deve tá Olha lá, ó Será que é ela ali, ó Cola, Sandoval Ó, vamos ver, rapaziada Rapaziada, Sandoval é muito, muito louco, mano Morena, aqui, ó Aqui, ó Olha lá, Sandoval, achei ela Vem comigo que nós vamos pegar ela Ó Sandoval, pra você pegar a égua O que que você tem que fazer? Rapaz, a égua tá no meio da que saça ali, ó Sandoval Pra pegar a égua, sabe o que você tem que fazer? Vai com, não, vai de boa, vai de boa Ó a ração, você tá com a ração na mão Você tá com a ração na mão Vem aqui, vem aqui Vai chacoalhando a sacola, Sandoval Vai chacoalhando a sacola assim, ó Abre a sacola, Sandoval Ó, abre a sacola Ó, vai, ô Sandoval Vai devagar, Sandoval Sandoval tá muito louco, mano Hoje Ó aqui, ó Ó Isso Ó Não, não, Sandoval Abre a sacola e vai chacoalhando perto dela Vem, ela vai Rapaziada, vamos ver agora A égua vai assustar pro Sandoval Ó, olha ela aqui, ó Sandoval, vou filmar o cê tentando chegar perto dela Se você conseguir dar a ração, você passa a corda Vamos ver se você vai dominar, Sandoval Olha ali, ó Morena Aqui, ó Aqui, ó Morena Morena Ó lá, Sandoval, ó Ô, né, tá aqui lá pra cima, Sandoval Sandoval, vamos correr atrás daí, Sandoval Dá aqui Dá a corda Você vai, você vai tá Ih, Sandoval ficou louco agora O homem ficou louco agora Sandoval ficou louco Vamos tocar ela lá pra cima, Sandoval Cadê ela? Ela vai passar aí, Sandoval Ah, Sandoval, ele atrai daí agora, rapaziada Eu vou atrás dele Mano, o bicho é louco, véi Malaco do Sandoval, louco Cadê a égua, Sandoval? Cadê a égua, Sandoval? Rapaz do céu Olha aí, mano Olha ela ali, Sandoval, ó Aqui, ó Aqui, ó Tô, Sandoval, a ração Vamos, Sandoval Corre atrás dela Vamos tocar ela lá em cima, Sandoval Pega, Sandoval Pega Aqui, ó Aqui, ó Ó, Moreno Ei, Sandoval, você não tá com nada, hein Vai, Sandoval Vamos jogar ela Corre, Sandoval Eita, bexiga Sandoval louco, correndo atrás da égua Corre, Sandoval Corre, Sandoval Vai lá, rapaziada O Malaco saiu correndo atrás da égua, mano Puta que pariu Ó Tô com tudo aqui pra pegar a égua Tô cansado, hein Cansou, Sandoval? Você não tá aguentando com nada, hein, véi Fico o dia inteiro na gandaia Ô, Luquinha Sandoval, fico o dia inteiro na gandaia Tá aguentando com nada Vamos lá pegar a égua agora O bicho tá armado, hein Sandoval, olha aqui Ó Toma aqui, ó Toma aqui a ração Vai lá no coxo Joga no coxo a ração Bicho, vai correr Vem, Sandoval Deu fuga Deu fuga Deu fuga, Sandoval Vem, a égua deu fuga, rapaziada Olha ali, ó Puta que pariu Fudeu Mas não cata mais, não Ô, Sandoval Você não tá com nada, véi Você deixou a égua escapar, mano Olha lá, ó Ô Você deixou a égua escapar, malaco Como que você fez uma dessa? Você não tá com nada Você deixou a égua escapar, cara Puta que pariu, rapaziada Rapaziada, ó Eu vou parar o vídeo por aqui Vou voltar com o vídeo depois Que eu não consegui pegar a égua Porque, ó Sandoval não tá com nada Ficou a noite inteira na gandaia Você ficou a noite inteira na gandaia, Sandoval? Ó Noite inteira na gandaia Não tá com nada Ó Aí, ó Vamos atrás da égua agora Puta merda, rapaziada Agora começou Sandoval, malaco Já tá aí Você vai dar a égua A morena aqui Nossa, saiu louco aqui, ó Ó, ó, ó Ô Luquinha Você acha que vai dar conta do recado ou não? Vai dar barda pra égua Vai dar barda pra égua Ô, Sandoval Olha aí, rapaziada, ó Mano, o Sandoval é muito louco Ficou enchendo o saco Querendo vir andar de cavalo Olha lá, já tá metendo macho com cavalo, mano Vai, Sandoval Corre pra ver, Sandoval Se dá conta do recado Vixe, Maria Olha, olha Vai cair, mano Vai cair, viado Você é louco Vai cair, mano Sandoval Não é moto não, Sandoval Não é moto não, Sandoval Passa no gás, Sandoval Passa no gás, só vê Vai, Sandoval, vai Vixe, Maria, pai E Sandoval passou Quase que atropelou eu Sandoval, você é ruim de boler, mano Você é ruim de boler, Sandoval Meu Deus do céu Acorda, Sandoval Acorda no chão, Sandoval Acorda, Sandoval Vixe, Maria Esse cara é louco, piada Ficou o dia inteiro na gandaia Ficou a noite inteira na gandaia, mano Você acredita? Esse é o famoso cavalo Esse é o famoso o quê? Rapaziada, Sandoval Ficou o dia inteiro na gandaia A noite inteira Agora tá ali dando trabalho Com a corda ali Calma aí, Sandoval Eu vou te ajudar, Sandoval Olha ali, rapaziada Deixou a corda cair no chão Vou pegar a corda pra você aqui E a égua tá até bufando, hein, mano Olha, Sandoval Vamos enrolar ela aqui, Sandoval Ó, vamos ver aqui, rapaziada Vai, Sandoval Taca ali, pau, marcou, velho Vamos ver, Sandoval Meu Deus do céu Rapaz, tive que trazer esse cara pra andar Porque ia falar pro Cê Mas fica enchendo o saco, velho Nossa Olha lá Olha lá, ponte que vai Sandoval, volta, Sandoval Olha Meu Deus do céu Olha o malato do Sandoval, rapaziada Não, só sei o quê Ele ia acreditar se não tivesse vendo Você não ia acreditar, né Ó, ó, ó Um conto de fadas Ó, ó Ô, Sandoval, mas Cê é a B Vamos lá, ele o quê? Vamos lá, ele chama ele de A B Ô, Sandoval, mas Cê é a B, hein, mano Ô, Cê é a B, hein, velho Tá louco, mano Cê é muita B, Sandoval Vai dar uma rodada com a égua aí pra ver Ô, mas pera aí, Sandoval Cê vai se matar, Sandoval Pelo amor de Deus Olha aqui, ó Olha aqui, acorda Deixa eu enrolar aqui pra Cê, Sandoval Calma, calma, calma Cê é a B, é demais, Sandoval Ó Vai, Sandoval, chama Chama, Sandoval Chama, Sandoval Ó, ó Não anda reto o homem, rapaz Deus, o livre guard Aí é duro, hein Olha Meu Jesus Olha o tamanho da formiga aqui em mim, rapaziada Ó Ô, Luquinha Quantos que tá a formiga aqui? Câncer, ganha saúde Moleque do céu O tamanho da formiga aqui, rapaz Olha Tem que acertar na porteira Deus, tem que acertar na onde? Na porteira Ó Rapaz do céu Ó, vai matar a égua, rapaz Desse jeito, cê tá louco, homem Cê vai matar a égua Ô, Sandoval Cai da égua agora, Sandoval Cai da égua, Sandoval Olha Eita, porra Para a égua, Sandoval Meu Deus do céu Muta na garupa, Luquinha Cê tem coragem ou não? Cê tem coragem ou não? Muta no lombo, Luquinha Muta no lombo, Luquinha E aí, Sandoval Deixa, será que nós dois Dá conta do recado, mano? Muta no lombo, Luquinha Quer minta? Não, minta aqui, vai Segura aqui Que eu vou dar uma roletada Já cai lá E aí, Sandoval Vou dar uma roletada com você, Sandoval Se sozinho já é um perigo Vai devagar, Sandoval Vai devagar, Sandoval Vai pra lá, Sandoval Pra cá, pra lá, Sandoval Pra cima Você não aprendeu nem andar sozinho, Sandoval Meu Deus do céu, Sandoval Vamos de boa, Sandoval Vai cair nessa égua, Sandoval Meu Deus do céu, rapaziada Sandoval, para, Sandoval Para a égua, Sandoval Para a égua, Sandoval Puta que pariu, rapaziada Vira pra cá, Sandoval Pra cá, Sandoval Só ensinaram sem andar, Sandoval Não ensinaram onde caiu freio Vai atropelar o homem De onde caiu freio, Sandoval Não ensinaram Não tem freio não, Sandoval O homem, o que eu tô fazendo Aqui em cima dessa égua Ô, meu Deus do céu Vai atropelar o homem Sandoval, para com isso, Sandoval Sandoval, para com isso, Sandoval Não, 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 pera Deixa eu descer Não vai dar certo Deixa eu descer, Sandoval Vai, Sandoval Ai, deu até que lembra no pé agora Nossa Senhora Vamos, Sandoval Nossa Senhora Eu pulei ali, velho Galera do céu Deu cãibra na minha perna, mano Nossa Senhora O que você acha desse cara aí, mano? Esse cara não é bom para andar de cavalo Ô, Sandoval Não acho que é o freio Você nem aprendeu a parar a égua ainda O Sandoval é louco, mano Ó, pra você ver Ó, ó, ó Ó Ô, Sandoval, chega Vou tesourar ele, né Chega de andar já Vai matar a égua lá Não é moto não, filho Sandoval, você é tudo desengonçado Para andar de égua, velho Vão, vão Ó, simbolando a corda Sandoval Desce da égua, desce da égua Desce da égua, Sandoval Ó Ó, enrolou Enrolou a corda Não, olha aqui, Luquinha O que ele fez, ó Esse é o pior em quarta-feira Não, vai, dá uma olhada aqui Cola aqui pra você ver Olha aqui, você vê aqui O que o Sandoval fez, ó Sandoval, olha aqui, ó Se a égua sai, ó Olha o que o malaco fez Ele enrolou a corda no pescoço, ó E você se mata sozinho Você se mata, Sandoval Sandoval, ó Some, vai embora, vai Vai embora, Sandoval Ó, égua Gente, é o Sandoval, rapaz Fica na ganda Aí depois não sabe por que cai Olha lá, já deu barda pra égua Já deu barda pra égua Ainda caindo no galinheiro ainda Vagabundo Onde que ele tá indo? Tá indo lá no galinheiro, eu acho Cadê ele? Vazou embora? Sandoval, volta, Sandoval Vambora Não, vou embora, mano Vou embora, mano Olha aqui a égua Tá do zóio nele, ó Olha, rapaziada, ó Já deu barda pra égua Olha, a égua tá do zóio nele, ó Tá querendo mexer com os frangos Ela tá muito tempo parada, né? Tá muito tempo parada Olha pra você ver, ó Sandoval, você acha que a égua gostou de você, Sandoval? Não gostou, não Por que que você tava beirando o galinheiro, ó, vagabundo? Ixi Sandoval tá bêbado, essa porra Tá querendo pegar as galinhas, Sandoval? Você tá querendo pegar as galinhas? Aí é duro, hein? Olha lá, vamos parar o vídeo, ó Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Trouxe o malaco do Sandoval aqui pra cuidar da égua E o Sandoval tá querendo barranquear, é igual pra vocês verem aí, ó Ó, a armada Ó Vai afinar as criações Rapaziada, é nóis, abraço E até o próximo Fui